As indústrias nucleares do Brasil estão presentes em todas as etapas da cadeia produtiva do urânio. Participam da mineração à fabricação do combustível, que gera energia elétrica nas usinas nucleares. A INB está nos estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Localizada em Resende, no Rio de Janeiro, a Fábrica de Combustível Nuclear, FCN, é, na realidade, um conjunto de sofisticadas instalações fabris, onde são processadas etapas importantes do ciclo do combustível nuclear. Convidamos você a conhecer as futuras instalações de uma das principais etapas do ciclo do combustível nuclear, a Usina de Enriquecimento Isotópico de Urânio. Com capacidade instalada de serviços de enriquecimento isotópico para atender as necessidades anuais de combustível das centrais nucleares brasileiras, sua localização permite a perfeita integração com as demais unidades que compõem a fábrica de combustível nuclear. Nossa visita começa aqui, na Central de Segurança Nuclear e Física. Sua localização, além de possibilitar a integração das áreas de segurança, permite o máximo controle e monitoramento radiológico de quem entra e sai da unidade. A central é a garantia da segurança geral da usina. Na entrada principal, já podemos ver, na parte superior, as salas de escritórios. Embaixo, o hall principal de acesso. E mais ao fundo, a sala do comando central de operação. Aqui são os olhos e ouvidos da usina. É no comando central de operação que ficam os técnicos responsáveis pelo controle e a supervisão geral da unidade. A partir daqui, o acesso às áreas de produção é controlado. Diversos recursos e procedimentos garantem a máxima proteção para o processo produtivo, e principalmente para quem entra e sai da área de produção. O principal acesso à área de produção é feito através da sala de controle dos sistemas de processo. Integrado ao comando central de operação, é daqui que os técnicos supervisionam e operam os sistemas que processam o hexafluoreto de urânio, nos seus estados natural, enriquecido e empobrecido. Nesta área é processado e manuseado o hexafluoreto de urânio, ou UF6. Projetada para atender aos mais rigorosos critérios antissísmicos, nelas são instalados os sistemas de alimentação do UF6 natural e de recolhimento do UF6 enriquecido e empobrecido. O sistema de purificação e alimentação de UF6 natural é constituído de desublimadores, câmaras quentes e tubulações. Instrumentos diversos, células de cargas e válvulas especiais garantem ao máximo a segurança e funcionalidade operacional. Nestas câmaras frias, acontece o recolhimento de UF6 enriquecido e empobrecido. Desublimadores especiais asseguram a perfeita purga dos cilindros de produto. Tubulações, instrumentos em geral, válvulas especiais. Tudo projetado para dar a máxima proteção e segurança à operação. Na área destinada à homogeneização e coleta de amostragem líquida de UF6 enriquecido, contido em cilindros do tipo 30B, estão instaladas as autoclaves basculantes e demais equipamentos e componentes que garantem ao máximo a segurança e funcionalidade operacional. Para o deslocamento seguro dos cilindros de UF6, o carro transportador de cilindros assegura a máxima funcionalidade na operação de movimentação. Neste setor, o teor isotópico do UF6 enriquecido é ajustado à especificação do cliente. Neste setor, grupos de compressores especiais asseguram a transferência do urano enriquecido e empobrecido da área de separação isotópica para os sistemas de recolhimento de UF6. É no laboratório de espectrometria de massa que, a partir da medição do grau de enriquecimento do UF6, é realizado o controle de qualidade, processo e produto da usina. O sistema estacionário de vácuo é dimensionado para assegurar as condições de operação, segurança e qualidade do fluido de processo da usina de enriquecimento de urânio. E, por fim, a área de sistemas de utilidades e de serviços. Nela estão os serviços aplicados ao tratamento de efluentes e resíduos químicos, ativos e inativos. Os serviços de descontaminação física e química de materiais, equipamentos e de pessoal. O setor de manutenção de equipamentos e componentes. Além da recertificação de cilindros do tipo 30B, entre outras facilidades ligadas ao processo produtivo. Saindo do prédio de processamento de hexafluoreto de urânio, vemos a lateral do módulo de separação isotópica, onde se encontram as cascatas de ultracentrífugas, o coração da usina de enriquecimento isotópico de urânio. Com padrões internacionais de segurança em suas unidades industriais, as indústrias nucleares do Brasil garantem a qualidade de seus produtos e a preservação do meio ambiente. E, principalmente, a segurança e a saúde de seus empregados e o bem-estar das populações. Legenda Adriana Zanotto